Vamos conferir a agenda dos candidatos que estão na disputa do segundo turma aqui na capital. O candidato Nilvan Ferreira, do MDB, foi o entrevistado de hoje no programa O Povo na TV. Nilvan falou sobre como será a relação com o governo federal caso eleito. Ele salientou que vai em busca de recursos para executar as propostas apresentadas na campanha, como o Hospital do Idoso e o BRT. Para que nós possamos fazer a cidade avançar em todos os seus aspectos, principalmente agora, no momento ainda da pandemia, pensando já na questão do pós-pandemia. Cícero Lucena, do PP, recebeu em seu gabinete pais de alunos e proprietários de escolas particulares. O candidato aproveitou para falar sobre os apoios que tem recebido nesse segundo turno. Muitas adesões ocorrendo de forma espontânea, em todos os níveis de representatividade e do eleitor do modo geral. Estamos no caminho certo, com fé em Deus. E hoje é o Dia Nacional da Consciência Negra.